Bica na giratória Chegamos com os dois pés na porta Bonde de sampa, respeita minha tropa É os pimenta e os metralha maloca Bica na giratória Salve, salve rapaziada Tamo iniciando mais um videozão pesado aí pra vocês, certo meus parceiros? Já vai deixando like no vídeo, inscrevendo no canal Não esquece de ativar o sininho pra tá recebendo todas as notificações Demorou rapaziada? É o seguinte meus irmãos, mais um videozão chave aí pra vocês De trecho, certo rapaziada? Tamo com os parceiros esperando nós ali embaixo Só tô colocando uma gasolina na moto rapaziada Por que mano? E sem gasolina você está ligado que às vezes precisa dar uma fuga, precisa fazer alguma coisa E aí não vai dar né mano? Sem gasolina como é que corre dos pulis, né rapaziada? Então é o seguinte rapaziada, você que é novo aí, seja bem-vindo, certo meu parceiro? Seja bem-vinda no canal aí Tamo soltando dois vídeos novos todo dia pra vocês, certo rapaziada? Então quem curte, acompanha, confere se o sininho tá ativado E vamos de marcha rapaziada Deixa eu ver se os caras já não me deixaram pra trás né rapaziada? Vamos ver se já... Aí ó, os caras vindo Vambora fi Vambora, eita Eita, boca aberta Acabou o kit, não tem kit Só salve piloto Só salve, vambora né? Vambora Não tem kit viu Eu passo cara Salve pilotinho, tamo junto meu parceiro Vambora É os menores de bonde né? Vambora Essa aqui, essa aqui é a cavala Vamos cavala hoje peça Quero ver hein mano Vai ser um pirata de luxo Oxe, essa aqui é a cavala, eu tô a piloto Maletada essa aqui Essa daí é maletada, os menores nem que essa daí né? Cê é louco, rapaziada A quadrilhada tá formada aí dos D, certo? Vambora 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 é valizinho Vai tá sozinho rapaziada Pra ficar mais de bonde, certo? Porque chegar uns caras que tentam tomar Mas já logo tá ligado né? Cês sabem o que que a gente faz Vambora fi Você curte o vídeozão de trecho rapaziada Fortalece no seu like, no seu comentário Certo meus parceiros? Tamo trazendo vídeozão novo todo dia rapaziada Todo dia Vídeo de trecho aqui no canal, certo? Então acompanha meu parceiro Pra você não perder nenhum vídeo Ó, onde marcha fi? Você quer entrar na cidade também? As informações estão na descrição, certo? Puxa o bonde aí, piloto Vambora aí, vambora aí Cadê o japa? Ficou pra trás? Espera o japa aí Olha ele, olha ele Cara, abraça aí mano Vamos puxar já ali rapaziada Pra garagem, certo? Se caso não constar nada Não vai pra cons Demorou meus parceiros? Vamos roletando Deixa eu até ajeitar aqui o mouse Que hoje o bagulho tá louco Eu tô perverpa A mira tá como, filho? A mira tá quente hoje, hein? Toma Bom demais Por enquanto nada, né mano? Mas vocês sabem Quando tá muito calminho no começo Depois acaba ficando bom Então tá suave meus parceiros Tá tranquilo, ó Deixa eu ver pra onde que eu vou mandar, mano Vamos virar aqui na direita aqui, ó Meu parceiro do céu, hein? Que lag, rapaziada do céu, mano Tô vendo nada Cê tá doido Puxa o bode aí Que eu não tô vendo nada, parceiro Tô vendo nada, mano Cê é doido aqui, tá? Vambora Vambora, vambora Tá, mano Cê é louco Tô vendo Tô nem vendo o chão Tá, mano É pra todo mundo, parceiro Vambora, rapaziada Fui arrumar uma paradinha, mano Que não tava nem vendo o chão, né, mano? Ai, não tem como, rapaziada Como que ele vai roubar sem ver o chão das ideias? E aí, quebada Você é o dono da Porsche ali, irmão? E aí, parceiro É o dono da Porsche? Você é o dono da Porsche ali? Sou nada, cuzão Tô de aberto Ó, os pulis, os pulis Vambora, vambora Teve sorte, viu, empresário? Teve sorte esse daí Meus parceiros do céu Ô, vamos pra Conce Vamos lá pra Conce, mano Tem nada de nada aqui embaixo, não É, tá foda, mano Vambora Vixi, Maria Que barulheiro é esse? Você é louco, rapaziada O bagulho tá pegando aqui, mano Vambora Vamos subir pra Conce Que lá eu acho que vai ter mais veículo Aqui pra baixo E tá fraco, mano Ó o Ninho Olha, mano O foguete, mano Nem pega, nem adianta virar Vai Para, para E coloca a mão na cabeça, já Não puxa a arma, não, filho Não puxa, não Desce Ele vai reagir, ó Deixa ele reagir pra matar ele Cadê os caras, PSA? Vambora, vambora Ó os pulis Se dropando Ó os pulis Se dropando Rapaziada Vambora Eu tô logo sem mira, mano Caramba Ô, vamos grudar aquele bico lá, parça Olha os caras aí, ó Ó os caras, ó Ó os caras, dropando Opa Vamos de marcha Que eu não quero morrer Já era Descemos aqui Nada consta, filho Tudo nosso Tomar cuidado Caso munição Também que tá acabando Será que é parceiro aqui? Eita Ó os pulis Só deve ser o Peralta Ali, ó No bop Moe, 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 parça Ó o Peralta Ó o Peralta Ó o Peralta Ei, Peralta Vem na bota, hein, tio Quero ver pegar os menores É o Peralta Ah, ele mesmo É o Peralta, rapaziada Meu Deus Já Mano, ó os menores Dando fuga Os moleque É ruim Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ó os menores Levando um ano Grau Cê é louco, rapaz Meu parceiro Quem toca mais Eita Sumiu a viatura Tá suave É o bico aí na frente É o bico Vai, tio Desce Tá prelo Recebeu o doce Agora nas costas Eita Agora eu vou mandar nele Voou Calma que eu vou mandar, rapaziada Acompanha Ó Não deu, mano Tá muito rápido Não vai pegar o bico Não vai pegar Pode ir pra Acompanha Cadê, cadê Pode vir, hein Parceiro Eita, meu Deus Abriu uma parada Que nada a ver Você deitou, amigão Esse já era, rapaziada Cara Cadê os caras Os caras Tá vindo, eu acho Tô sem mira Rapaziada Meu Deus Olha os caras Os caras Não pode ver Eu tiro Eita Meu Deus do céu Vambora Deixa eu ver Deixa eu ver se é parceiro Ou se é o bico Vindo aqui Eita, tem polícia Vindo, mano Ah, era Os caras Vão me receber Aqui Ô, pode levar Pode levar Pode levar, mestre Leva aí, leva aí Peste truta Vai, frango Vai, frango Vai receber os menores Rapaziada Eita Nossa, agora eu vou em cana Eita, meu Deus do céu Deu ruim, rapaziada É fuga, fi Olha os bopizão Vindo chutado Tacando macha Ô, sai fora, mano Vai dar Abulente, hein Pegar uns bico Rapaziada Eita, meu Deus Achou de novo, mano Caralho, rapaziada Será que eu vou em cana, meus parceiros? Será que eu vou ser preso? Mano, cadê os parceiros Pra me ajudar, mano? Mais uma viatura, mano Nossa, já era, rapaziada Já era, mano Fui em cana, tio Nossa, não acredito, mano Atropelaram ele aqui Já era, rapaziada Nossa, vamos tirar um gem Meus parceiros Ó, quem é, quem é? Ó os caras Os caras já conhecem Gostou pra reta do senhor aqui Sub-comando Do bopo Quem é, gente? Ó os polícia Ô, que louco Pelo que esse carro Você é louco, meus parceiros Mas vamos de marcha, certo? Acompanha Vambora Mas os caras não conseguem parar os drags Opa, opa, opa Eita, eita Eita, filé Calvou, parceiro Africona? Nasci até a obra Tô na Google Africa Quebre e manda, jovem Vambora Vê se não tem ninguém lá dentro Vai, 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 vai Eita, os caras vindo Ó, se o dono da moto Apareceu, eu mato ele Pode ir, pode ir Se o dono da moto Apareceu, eu mato Pode passar a sua água Mano, tem uma mala da carona, não? Tem uma garagem ali, mestre Aqui, ó Só ir entrar ali dentro Ali, ó Não tem carro, não, mano Vixi, agora não vai estar trampando, parceiro Não vai levar o cara Pior que não vai estar no trampo, mano Vixi, não vai estar trampando Foi mal, mestre Deita o africano, hein Pelo jeito tem ninguém, mano Vambora Nossa, deu muito Mano, ainda bem que não é desse cara aí, mano Senão ia dar belete Rapaziada, os ADM deu dever Nas nossas motos aqui dentro da mata, mano Dos prédios Nossa, tá com o M3 Acho lá que não é robô Não tava nem gravando Não é robô Lá dentro de um lugar lá Que eu não posso falar Pra vir até aqui, mano Ô Mas se liga Toma, fi Ah, mata dos menores Africano Tá faltando ainda, mas fazer o quê? Não, é? Fazer o quê? Tem uns caras que ficam Os caras ficam voando aí, né? Pra ficar guardando nossas motos Tem que pegar uns foguetes Enfiar no meio daquele lugar Tá ligado? Ó, os foguetes Vambora, fi Do Biro Ó lá, ó Ó o boyzão parando na meia Do que ali é uma maletada Mas vai estar ali mó o flash ali Deixa Vamos pro trago Deixa de baixo Tá Eita, eita, cara Eita Eita, meu Deus do céu A gente marcha daqui, meu parceiro Eu entra ali Nem vou mais, mano Vamos pra coça Nossa, vambora Que ali o bicho tá pegando Fih, o couro tá comendo E ninguém tá vendo Polícia vai vir em coma Ele mordendo também Vai morder mesmo ali Nada de roupa, nada Nada de nada Tem alguns de luxo Aqui vai estar na frente Ó, tem uns polrinhos Olha o Silva, boy Oxi Oxi Já sabe Não fala aqui É perto do Blipp Rapaziada Nem vou falar no jogo aqui, mano Porque é do lado do Blipp Da onde que os caras Compram os veículos, entendeu? Então é capaz do cara Escutar aí E vir aqui correndo Vambora Vamos passar de boa Como quem não quer nada E vamos levar a meia-meia, né? Cavalo de Troia pra... Errei, mano Tô cabaçando, rapaziada Pelo amor de Deus, mano Eu vou concentrar aqui, rapaziada Que eu fico falando Eu quero olhar pra câmera E acabo me distraindo, rapaziada Agora vai, mano Só mais 10, hein? Só mais 10 Ó Tá suave, meu mano Tá suave Caralho, piloto Tá foda, hein, mano Eita, é sua, moto? Não Você quer meu carro emprestado, pobreza? Tá firmando, né? Oxi, vai embora, Matheus Vai embora, Matheus Você não, você é parceiro Você quer roubar meu brilho Quer levar meu pin, gentil Menor não se abale Deus não desampare Nós tá piquito ezinho Voando só de jatim Parte o pronto, baile Opção de traje E aí